Agora vamos respirar, vamos respirar, falar de virada cultural com a convidada especialíssima Pabllo Vittar aqui com a gente, desde cedo nos acompanhando. Infelizmente eu tive que sair desse assunto horrendo, né? Eu queria até frisar que ontem foi 17 de maio, dia da luta contra o combate à homofobia, transfobia, bifobia, todo tipo de preconceito. Eu espero que a gatinha esteja bem e mando forças para ela. Mas vamos todo dia combater esse tipo de preconceito e parar, né gente? Com tanto ódio. É, ainda não foi confirmado o seu preconceito mesmo, mas se foi... Se foi, amor, a gente pare, por favor. Por favor, porque essa intolerância não tem sentido nenhum, não é isso? Vamos falar de virada cultural agora, então, Pabllo. Me diga, a sua participação vai ser às 4 da manhã no Palco da República. O que você vai aprontar? Menina, eu vou trazer a minha turnê, não para não, que acabo de trazer ela de fora. A gente teve o prazer de viajar para fora do Brasil com a turnê e hoje a gente vai ter o prazer de trazer para a virada cultural. Vai ser às 4 horas da manhã e eu quero, ó, bebam água, se hidratem, quero todo mundo bem bonitinho pulando comigo lá. Eu sou no pique, né? No pique, vou chegar com tudo. A gente tem umas imagens aí da participação da Pabllo, porque a Pabllo, ela ganhou uma notoriedade não somente no Brasil, você que veio do Maranhão, e aí conquistou esse espaço. Essa aí é a sua participação na virada? No aniversário, no aniversário de São Paulo. No aniversário de São Paulo, exatamente. A validade de Agabal foi incrível. A galera sempre com a energia lá em cima. E aí você também participou de paradas também LGBT. Daqui a pouco você vai para os Estados Unidos, né? Sim, a gente vai fazer uma série de shows nas paradas de foda. Vai começar por Nova York, Los Angeles, Miami, Toronto, São Francisco. E aí você está vendo a participação da Pabllo aqui em São Paulo, não é isso, Pabllo? Isso, isso foi nesse carnaval desse ano. Que saudade desse carnaval. Passou tão rápido. Foi no meu bloco, o bloco da Pabllo, que a gente teve a honra de trazer para as ruas de São Paulo. E a galera sempre presente, com a energia lá em cima, trazendo muita vibe. Como é que você vê a participação do público agora que você teve essa experiência fora? Você passou aqui pela América Latina, você foi no México também, né? Essa turnê que você está trazendo agora para a virada cultural, muito bacana. Menina, olha, os shows de fora, o público é muito carinhoso, é muito parecido com o Brasil. Mas eu sempre falo que fazer show no seu país, para os seus amigos, para as pessoas que estão ali com você desde o começo, sempre tem um outro sabor, dá vontade de dar mais, sabe? Eu sempre entro com mais gás. Você sempre entra no pique mesmo. Como o nome da turma, não para não, eu não paro, gente. Vocês estão vendo, né? O que promete logo mais na virada cultural. Ô, Pabllo, e o que você espera dessa participação? Você já falou que gosta muito desses shows abertos, onde as pessoas vão de graça, vão para assistir, para curtir. Eu amo porque é muito da minha infância, da minha juventude. Eu aproveitava muito esses rolês de graça. Quando eu morava em Dayatuba, nos meus 16 anos, eu fui numa virada cultural. Mas você acredita que eu nunca vim numa virada cultural de São Paulo? Não acredito. É minha primeira vez como pessoa física, como pessoa artista. E eu vou arrasar, vou querer chegar cedo para ver os shows das minhas amigas. Óbvio. Óbvio. Óbvio, eu não estou morta. 4 horas da manhã, querida, eu vou mandar com tudo. Não vai... Gente, vão, que vai ser babado. Vocês viram aí algumas imagens dos clipes? A Pabllo também tem essa coisa performática, né? Que é um trabalho exatamente, mas completo do artista, né? Que é mostrar esse, dar vazão aos sonhos e as interpretações das pessoas. É, eu acho que hoje em dia, quando fala de música, a gente já imagina logo como seria aquela música em vídeo. A imagem da galera já tem muito isso. E eu amo gravar os clipes das músicas e colocar as minhas ideias malucas para fora em vídeo. E tem todo o rolê também da performance, né? De vestir, de montar e de colocar isso para fora. É sensacional, gente. Vendo aqui ela de pertinho, maquiagem dela. Não queira, gente. Ela é bonita ao vivo. Não queira. Adoro. Hashtag já vou para o show. Por favor. Deixa eu te falar. Qual música hoje é mais pedida sua? Olha, todos os shows eu canto desde o meu primeiro EP até o Vai Passar Mal e agora o meu segundo álbum de estúdio, que é o Não Para Não. Canto todas, a galera canta todas. Mas, se eu não canto KO ou Corpo Sensual, a galera joga um tomate na gata. Então, como eu não quero... Vou pedir, então, a painha, da música do momento da sua turnê agora. Tá bom. Então, eu vou cantar um treino de disto em mim. Ela vai cantar a capela, tá, gente? Eu fiz um pedido super especial. Ela está sendo muito gentil. Tá bom. Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar Não Arrasou! Gente, deixa a gente ficar aqui o tempo inteiro. O pessoal está falando no ouvido. Bora, Michelle. Vamos, vamos. Vamos ficar. O show Praça da República, lá no palco da República. Sim, da Universidade, às quatro horas da manhã. Vamos quebrar tudo, meninas e meninos do meu São Paulo Varonil. Muitíssimo, obrigada. Obrigada a você, meu amor. Um beijo. Fica aqui, linda, mais um pouquinho Que eu vou mostrar agora outros palcos. Arrasou. Você fica aqui um pouco mais comigo. Fica. A gente não pode ficar conversando até o tempo inteiro. Matao!